O nick dele é ZimBM, ele atualmente é Prata 2, porém ele já foi diamante há algum tempo atrás. Isso eu me identifiquei bastante, eu era Radiante e agora eu tô Ascendente 3. Ele optou por comprar duas queijas e um coletinho, beleza, aceitável, aceitável, tá tudo bem. Ih, já chegou mutando, já chegou mutando. É por isso que você tá no Prata, pô. Estou fazendo lives de Valorant, jogando com amigos e alguns aleatórios. Eu não gosto de me incomodar e quando eu vejo alguém que é muito chato, acabo mutando. Então joga sem ouvir as calls. Amigo, você tem que vencer isso aí, pô. Se o cara tá sendo tóxico, tá sendo um baita de um filha da p***, beleza. Agora o cara ser chato, mano, eu prefiro ficar ouvindo a call dele e aguentar um cara chato no meu time. Eu sou assim, mas cada um é cada um. Se você não consegue, tá tudo bem também, mas não reclama que tá no Prata. Tá, já começou errado. Essa câmera ali em cima, você já bota de início, ó, aqui, ó. Joga a câmera ali e você já vai explotar o cara de início de round. Não fica pensando onde que joga a câmera. Tá vendo? Você tem um fio só. E se o cara vier por aqui? Taca o fio aqui, velho. Tá pensando muito com essa câmera aí, viu, Ozinho? Não era diamante não, hein, mano. Espotou o cara do meio, puxou a câmera, tem um fio. Maravilha, pegou o kill, pegou o kill. Pegou um aonde, pegou um aonde? Você tá botando a câmera com a base tudo aberto. Tu tá pensando muito pra botar a câmera... Ozinho, não sei se Cypher é a tua vibe não, viu, mano? Tu tá pensando pra botar a câmera, tu tá assim, ó... No meio do jogo, meu irmão, é botar a câmera e vai. Independente do round, meu rei, tu tem que jogar separado do teu time. Tu tá tampando o minimapa pra tomar ghost, mas eu duvido que tenha alguém querendo dar ghost em você. Você tá horroroso. Vamos ficar bom primeiro, pra depois você começar a tomar ghost. E quando você vai jogar de Cypher, Ozinho, vai pra ponta. Joga a ponta, pô. Joga a ponta, tá ligado? Eu sei que é eco, mas faça a função do seu boneco. Tá mirando o quê? Não, não tem nada pra olhar a costa. Passou aí, passou aí. Pausa. Se você tivesse jogado nessa região aqui de início de round, e o teu time todo passando meio, você teria matado esse chamber. Você ficava em algum afim, olha como é que o chamber avançou, todo pinão aqui pra tu. Esse chamber avançou e falou, tem ninguém aqui. A galera da A já foi pro meio. Meu irmão, esses caras aqui, tão procurando tiro, velho. Esse cara avançou, não tem mais ninguém atrás dele. Você vai matar ele, vai ganhar um bombe pro teu time. Entendeu? Aí, já tá errando de novo, ó. Cacuete de low elo. É sempre fazer a mesma play. Boa. Deu trade. Tem costas. Tem costas. Abre a câmera, espota ele. Isso. Entra no derrage. Se você quiser realmente jogar de cypher. Se essa for a sua vibe, jogar de cypher, entra no derange, bota os bots pra ficar correndo e bota a câmera, pô. E fica atirando nos bots com a câmera, porque não. Não dá. E aí? Cadê o cara? Caranguejada de level 15 da GC. Cês viram? É horrível fazer isso? É horrível, mas funcionou. Olha a caranguejada do CS. Moleque, esse aqui é CS zero. Ó. Como ele vem? Tá, 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 tá. A pina tudo. No valorante, pina tudo. Pina. O cara ficou. Seis segundos. Só confia no atleta. Tu tem a câmera? Sai daí botando a câmera. Me humilha? Me humilha. Bota a câmera. Bota. Tô começando a reparar um padrão. Quando tem um cara pra ele atirar, a mira dele é boa. Só que, repara nele se movimentando até chegar na posição que ele vai jogar. A mira dele tá assim, ó. Repara. Ó a mira dele. Perdido, ó. Agora que tem gente. Pum. Beleza. Entendeu? O que que eu deduzo que possa ser? Costume do mapa. Tô aqui. Estou aí a cá. Ele já tá mutando. A reina falou com ele. Cypher, ele tá mutando. Ele não tá dando nem a chance. Olha isso. A reina falou Cypher. Mute no chat. Tipo assim, a reina já tava mutada de voz. Cypher. Ó, falou aqui embaixo. Cypher. Ele não pensou duas vezes. Instantâneo. Só por ter falado Cypher. É sério mesmo, filho. Ele, 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 ele gaquei. Pegou o hobby, meu irmão. Não dá pra subir nessa caixa aqui? Por que que ele tá fazendo um fio que dá pra pular? Ozinho vai aparecer no meu chat. Ó, pava, pava. Eu, eu, eu nunca tinha jogado de Cypher, meu manzinho. É, eu peguei pra completar. Foda. Tu mandou uma p*** da voz de Cypher. Por que que eu faço o quê? Não, você tá triste com essa tela? Ele era diamante. Você, qual é o elo de vocês aí no meu chat? E de você? Qual o seu elo que tá assistindo no YouTube? Bota nos comentários aqui qual que é o teu elo. Esse cara era diamante. Hoje ele tá prata. Você se identifica? Toda análise, a galera, o midielo ali, prata, ouro, platina, diamante, tem o cacuete de fazer a mesma coisa sempre, né? Ele sempre tá indo pra essa região do mapa aqui, aí tá com o fio, aí fica assim, ó, com a câmera. Tem que ser objetivo, pô. Aí, vai jogar primeiro, primeiro, mano, olha isso. Um minuto e trinta de round, ele tá com todas as skills dele. Mano, ôzinho, o Valorant é jogo de magia, brother. Se você não usar magia, você vai continuar no prata, meu irmão. Tá atacando o fiozinho. Caranguejou e funcionou. Aí, ó, ó a câmera. Ele sabe que tem essa câmera. Ih, rapaz. 2x1. Chama pra jogar junto. Ele podia ter aberto o microfone e falar assim, Vem comigo, vou rasgar. Isso faz uma diferença que vocês não tem noção, mano. Ele só rasgou sem falar nada. Mira alguma coisa. Você tá mirando o quê, meu irmão? Aí, na moral, me dá uma agonia. Galera, vocês que são Noelo, o que vocês estão panguando pelo mapa? Aqui, beleza. Agora, ó. O que você tá fazendo? Aqui, não se mete comigo. Não se mete comigo. Ah, ôzinho, ôzinho. Vamos lá,zinho. A sua técnica de tiro não está nem um pouco apurada. Primeira coisa que você tá fazendo quando você vê o inimigo é apertar o Ctrl. No meu caso, seria o espaço. Toda a trocação que tá rolando aqui na sua tela, desde o início desse avode, você tá apertando o agachar de primeira. Depois você pensa em atirar, você tá se agachando tanto que você não conseguiu soltar o botão de se agachar nessa luta aqui que você teve. Presta atenção. Agachou, agachou, agachou de novo, continuou agachado, aí sim ele levantou. Não dá,zinho. Ele sabe atirar, só que ele precisa entender como que atira no valorante. Ele tá atirando no CS. Se ele treinasse o duas balas do MW, ele ia atirar bem nesse jogo. Ó, aqui. Ah, eu sei quebrar isso aqui. Fica meio aí que eu sei quebrar esse fio. Eu sei quebrar esse fio. Acho que quebrei o fio, acho. Hã? O que é isso aqui, galera? Quebra o fio do Cypher? Eu não tô por fora dessa aí. Vocês precisam me ensinar. Tem no Twitter? Funciona até hoje. Meu irmão, eu tava falando desse fio hoje com o Michel. Vocês não me ensinam essas paradas? Opa, chegou o conteúdo. Meu Deus. O que é isso? Não, isso não pode, não. Isso não vale. F*** o Riot. Como é que isso passou, velho? Riot Games. Como isso passou, velho? Quem testou isso, parabéns, brother. Você é um psicopata. Tu não quebrou a fio f*** nenhuma, ôzinho. Provavelmente, alguém vai morrer no fio que você falou que quebrou. Quer ver, ó? Se ele mesmo morrer no fio, eu vou passar mal. Vou passar mal. Não quebrei. Para, para, para. Galera, além de todas essas dicas que vocês estão vendo na análise, eu quero passar mais uma muito importante para vocês. Seja você criador de conteúdo ou apenas um jogador casual ou até profissional. A MedalTV é uma plataforma que permite você gravar jogadas épicas, momentos engraçados ou até partidas inteiras e compartilhar em alta qualidade com seus amigos ou com a sua comunidade. Aqui na MedalTV, você tem uma plataforma que é uma comunidade. Você consegue separar alguns jogos que você prefere. No meu caso, são meus jogos do coração. Dark and Dark, Valorant, CS, World of Warcraft. Jogos que eu jogo hoje em dia ou já joguei. E você consegue ver clipes compartilhados de todo mundo que acessa a MedalTV. Você consegue escolher o tamanho do clipe que você quer cortar. Você vê 15, 30, 45 minutos, até 20 minutos. Quando você aperta o F8, os últimos, por exemplo, 90 segundos, é salvo e separado dentro do seu perfil. E a MedalTV serve para todo mundo. Até você que não está com um PC muito bom, não. Você consegue diminuir um pouco a qualidade para não prejudicar a sua performance e também você consegue colocar na melhor qualidade possível para todo mundo ver em Full HD. Além disso, você consegue gravar uma partida inteira. Por exemplo, essa análise que eu estou fazendo nesse vídeo, você pode usar esse programa para me mandar e eu conseguir assistir na melhor qualidade possível. Além de tudo, a MedalTV te dá um pouco de privacidade. Se você estiver em call com seus amigos e seus amigos estão gritando, falando um monte de besteira, você pode também gravar só o jogo e salvar o seu clipe ou a sua partida completa. Então, olha só, faz um teste. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Baixe o MedalTV, separa o seu clipe, me marca em alguma rede social. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá testar e depois volta aqui nos comentários e me fala se você gostou. Tamo junto, bora voltar para a análise. Tem que ir ficar ali. Tá. Você pode ajudar o seu time se quiser. Tá vendo? Ozim, tem horas que você precisa dar uma olhada na câmera, passar uma info para o seu time. Você pode estar fazendo isso num local do mapa que é mais tranquilo. Por exemplo, onde a Reina está agora. Ela está fazendo a Reina Lurker proibida. Você podia ser você ali. Aí você abre a câmera, passa uma info para o seu time. Aí aparece mira de novo. Tá ligado? Pede arma para o seu Duzin. Teu Duzin não está matando ninguém. Tu está matando mais que todo mundo aí. Pede a Wanda, p***. Plantou bem, plantou bem. Em vez de plantar aberto, plantou escondido. Joga uma cage. Beleza, levanta. Tem outra, tem outra. Já taca tudo, taca tudo. Sai correndo. É teu agora, Zin. Mostra para a gente essa mira do CS. Ah, eu não sei. Eu não posso criticar. Sabe por que eu não posso criticar? Porque ele vai continuar fazendo isso aqui a VoD inteira. Porque ele veio do CS. Ele é level 15 na GC e ele está caranguejando toda a trocação. Eu não consigo entender como que ele não se ligou ainda que não funciona. Mais ou menos aqui que tu quebra o fio lá. É aí mesmo, é aí mesmo. Confia. A gente consegue quebrar. É igualzinho o que a gente viu no Twitter. É igualzinho. É aí mesmo. Atira, atira. É aí mesmo. Vai lá que ele quebrou. Quebrou. Não está conseguindo acreditar nesse papinho de ex-diamante não. Eu estou nesse método de não comprar arma para quem eu não conheço mais. Vamos lá, vamos lá, meu bem. Eu sei que você deve estar traumatizado com os esquisitos da sua ranqueada. Mas você tem que pensar primeiro no jogo. Para o jogo funcionar, que é o que você está querendo, né? Você tem que dar uma chance para a galera. Por mais que a galera seja chata, não muta o cara. Senão não é quebrar, você vai cortar a sua experiência do jogo. Você não ouviu nada que a Sky falou até agora. Você não pediu cura para ela para te curar. A Reina. Você podia ter falado para ela. Reina, não compra não. Não tem como você fazer um eco. Eu sei que é f*** que talvez os caras vão te responder. Cala a boca aí, ô seu Nilba. Provavelmente vai ser isso a resposta. Mas não dá para todo jogo você chegar e mutar. E não dropar para o cara que não tem dinheiro, tá ligado? O jogo primeiro, sempre. Peraí, peraí, peraí. O elo pique dele foi gold? Será que ele mentiu? Deixa eu ver aqui. Já fui diamante há um tempo atrás, porém fiquei muito tempo sem jogar. Vim do CS. Ele está falando que foi diamante, mano. Vai lá, Zinho. O Zinho usou um fio. Puxou um fio no meio do nada. O Zinho, tu não pode puxar fio assim não, pô. Dá vantagem. Que c*** é essa, Zinho? Eu não era diamante, não. Eu não era diamante, não. Não era, não era, não era. O cara que é diamante ia saber que o Cypher tem que lurkear. Ou não. Você que é diamante, assistindo esse vídeo agora, o Cypher do seu time sabe que ele tem que fazer o lurker? Eu nunca joguei no diamante, eu estou quase lá. Ah, todo mundo no meu chat falou que sabe. A Reina também. Vamos ver o track do Zinho. Vamos ver aqui, performance. Estou achando que a gente foi enganado aqui pelo Zinho, viu, mano? Mas eu vou dar, vou dar o benefício da dúvida aqui. Talvez essa aqui seja a smurf dele. Está todo mundo criticando. Vamos ver ele na defesa. Não sei, mas é que o bagulho pega meio mapa, né? Sabe. Ele sabe o que está fazendo. Vai começar o round aí, irmão? Bota a câmera, p***. Vai para o The Range, bota a câmera, bota os botes para ficar andando de lado para o outro e fica tagando os botes. Meu ponto é o seguinte. Qual que é o buy do Cypher padrão? É um fio, uma cage e uma ghost. Se eu tivesse uma cage posicionada nessa entrada, talvez você não morreria que nem um paspalho, tá ligado? Mas aí o que acontece? Você não tagou, você não levantou a cage, o seu fio não pegou ninguém e você morreu para o cara de Classic. E você estava de colete. O que é isso? Como não é ouro, p***? O que é isso? Como não é ouro? Você é um menino de ouro. E aí? Não, não, não. Para, 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 para. Você abriu a câmera e ficou parado na câmera aberto para a entrada do seu, do onde você tem que defender? É isso mesmo? Você sabe onde você está, Zinho? Você que está assistindo, você sabe onde ele está agora? Vou pausar assim que sair da câmera. Ele está completamente exposto para a entrada. Ó, presta atenção. Tem que prestar atenção nessas paradas, p***. Boa, esse fio é bom. Maravilha. Esse fio é uma m***a. Essa cage é ok, tem que ter. E a câmera? Cadê a câmera? Ele está agora, moleque. Tem outra jaula. Não precisava. Mata! Linda, moleque. É isso. Isso é seu cipher. Opa. É no outro lado. E aí? Bota o fio, meu irmão. Ozinho, esse fio aí é sacanagem, né? Tem dois lados, meu. Direito e esquerdo. Ah, ele está jogando com o mozinho. Tá jogando com o mozinho. Que maravilha. O duo é o mozinho. É agora. Sim, está dando retake. Está 2x2. Tu tem câmera. Tu tem duas cage. Tu tem o fio. Tu está indo nas costas. Provavelmente esse chamber que está vivo, ele é um nilba do c***. Ele não botou o robozinho para olhar costas. Você vai macetar e você vai calar a boca de todo mundo que está assistindo essa análise. Vai. Vai, Zinho. Não quebra o fio. Não tem mais sacanagem. Joga cage. Tudo bem. Agora corre, já sabe. Bota a câmera. Boa. Spota. Não tem ninguém. Vai na câmera zinha. Mata o chamber. Cadê o chamber zinho? Ele vai defusar. Beleza. Zinho, não dá tempo zinho. Defusou metade. Jogou muito. Escutou o chamber. Eu morro sempre com uma pateta Impossível, Zinho Fio Zinho, se você é um Cypher E você tem um fio na entrada do seu Bomb, você tem que tá pronto Pra dar o mínimo Strafe possível e dar na cara Dele que tomou o fio Ele tá sempre atrasado, ó, o round já começou Aí ele botou o fio, aí ele tá com o fio Na mão, o cara morreu Aí o cara vai entrar no bomb Olha quantos passos ele teve que dar Pra tentar atirar no cara, ó Não, tem que tá na hora Strafe bala, matou Vai, Bersin, bota o fio logo, meu irmão Que isso Que isso, a reina ligou o fio Ah, passou não, não Não, 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 não Vai tomar, não, vai tomar Pelo amor de Deus, tu tá aqui 50 minutos pra botar A p*** de um fio Tu sabe que tu não botou a fio no mercado E tu tá de costas pro mercado Olhando pro lugar onde tem o cara do seu timezinho Olha onde o cara tázinho Que que você tá ligando a cage? O cara mata três Qual é o primeiro raciocínio que passa na minha cabeça? Não sei se passa na cabeça de vocês Matou três Tem mais ninguém ali A chance de ter alguém no meio Splitando pra B É muito alta O que que eu vou fazer nessa situação? Vou continuar olhando B Level 15 da GC no CS Deveria saber Que quando um cara derruba três inimigos Num local do mapa A chance de ter mais ali É pequena Tem mais chance de ter pessoas Num outro ponto do mapa Fazendo split A reina tá querendo o jogo Tá querendo calar a boca Cê mutou a reinazinha Ela tá calando sua boca Jogando Pedi um drop Finalmente hein Foi humilde De pedir um drop Pro seu duo Tagou Para de caranguejarzinho Isso é horrível Tá procurando o cara ali Meu irmão Olha a mensagem do brother no chat Pava Acabei de ver ele jogando CS Pode apostar Tá pior que no Valorant Meu amigo O que que cês tão fazendo Meu irmão Cês tão cavucando A vida do maluco Pô Só porque o cara falou Que é diamante Antigamente Hora de investigar A vida do cara Meu irmão Fiquei curioso também Cês são Tá Bangou É ozinho Nossa senhora Aí ó Bangou Apareceu junto Pô Level 15 Se o level 15 Não faz isso aí Pelo amor de Deus Né Belo fiozinho Puta assim Boa Boa câmera Pegou muita info Comprei Ôzinho Esse segundo fio Eu não consigo acreditar Que até agora Você não se ligou Que esse segundo fio Não é bom Meu irmão Bota um recuado Aqui ó Aqui Bota um aqui Na sua direita Sabe o que eu ia comprar Bota pro cara Esse Talvez esse Bota esse Boa cage Uma sozinha Quando você tá num bombe Você bota os seus dois fios Vamos dizer que ele botou Aquele lá na boca Que é o bom E o outro lá atrás O que eu normalmente faria E muitos cyphers fazem também Bota uma cage Lá na entrada Esquece esse fio Tá com o outro lá atrás Esse outro fio tá na escadinha Usa uma cage Pra tampar Na hora que a galera Tiver entrando E matar o cara Que tá no fio E a outra Você guarda no bolso E usa A hora que você precisar Beleza Aí ó Pegou Podia tá lá Você tem que tá lá Na hora O cara matou No seu fio Matou Mas o freg tem que ser seu Você que é o cypher Um Dois Três Quatro Que n*** é essa Na p*** do bombe do cypher Tem quatro caras Meu irmão P***zinho Eu não tô sendo pago Pra ficar vendo você Se filmar não Pelo amor de Deus Mano Joga de cypher Não dá Não tem como Opa Ele guardou uma cage Como eu falei No último round Ele exportou B Ele tá no walk Ele tá andando pelo mapa Ele é o âncora do bombe O que é o âncora do bombe Você é o cara Que senta a bunda Num bombe E garante Que os caras Não vão entrar ali Que não vai ter fake Que não vai ter um lurk Tá ligado E ele tá andando pelo mapa Senta no bombe Vai matar o cara Entrando Tomando fio É essa Zinho Esse fio Tá de brincadeira Comigo Sério mesmo O que vocês estão Mandando análise Pra um cara Que é a semente 3 Eu não sei nada De valorante Ah isso que é fio Tá ligado Isso é que é fio Desde o início Da live Falando Ô Zinho Para de caranguejar Aí o cara vem Mete uma caranguejada Dessa A bala Começa a pipocar Pra tudo quanto é lado A mira dele Tá lá no pé Do maluco E mata dois Aí ele acha Que ele é o deus Do jogo Ele acha Que descobriu Como joga Valorante Liga a cage Passa pra direita Passa pra direita Que você vai marotar ele Beleza Zinho Faz o Ace Traz esse OT pra mim Faltar um pro Ace Faltar um pro Ace Matou Morri, morri, morri Cura, cura Cadê, cadê, cadê Cadê a manhã que cura A Joy levou outra 2x2 Bora, bora, bora Corre Zinho Chama a rotação Ah não peguei meus fios Não tem problema 15 segundos Zinho Presta atenção Se tem câmera Câmera Zinho Cade Bota a câmera Zinho Meu Deus Ligou a cage aleatoriamente Ele não usou a câmera Escutou os dois Meu Deus A caranguejada funcionou Que era um cadáver Parabéns mano Salvou essa partida Chega uma hora da análise Que eu fico repetitivo Eu já falei sobre o fio Eu já falei sobre a cage Eu já falei que essa câmera É horrorosa Essa câmera de defesa Não é aqui É na janelinha Que tem aqui em cima Na esquerda 3x5 Vai ter mais um clutch Do duo A reina vai levar A reina Opa Ah não Eu vi Eu vi Que fio é esse Isso aqui Meu irmão É completamente Fora da caixinha Ele venceu Ele carangueja Ele não sabe Onde bota a câmera Ele sabe Quebrar fio varado Essa foi Quebrar fio 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 Quebrar fio